Tenho uma missa em cada trap que eu faço Sempre eu falo e fumo, mano, eu vim de baixo Cozinhando um last track, cê sabe que eu amasso Obtendo esse poder, esse clima é o meu salto Troco várias pio, é com isso que eu me acalmo Minha letra é sagrada, cada versão é um salto Progresso com o meu dream, mano, isso é um salto Quando o assunto é flow, vocês abram, nunca volta Uó, uó, compro tudo cá na game Uó, uó, esses reféns são game O que interessa é que citam a mim Mesmo sabendo que não citam bem Mesmo que um dia sem crença é pouquinho Vai ter ferido o ego de alguém Pouco e são, de verdade Reveja da amizade O mundo tá cheio De muita falsidade Uó, uó, quiseram me aborre Com essas piranhas, quiseram me aprisionar Usei o feitiço da vó Quiseram me destruir Mas nunca andei só Menor que herdeiro, filho de Ogum Sem medo da morte Quem foi nascer, o bala do Undum Quem se importa com a guerra na favela Só sei que eu tô no porte Quem se importa com a guerra na favela Deve ser os mesmos que lucrar com ela Que quanta miséria dissemina o ódio em nome de Deus Financi a morte de milhões, me perdoe Deus Compartilhei o ódio entre os homens Eu só queria pedir ao senhor proteção para os meus E agradecer pelos feitos Agradecer pela minha caminhada Seu livramento e bagulho Aqui na área tá doido Menor de doze roubando de paca O mesmo menor rouba pausa caqui Não sabe nem mas faz sinal de fac Eu acho isso uma sacanagem Não falo de foda Sistema fodendo Então a gente se encapa no pelo com areia Na onda do Batman O que interessa é que citam a mim Mesmo sabendo que não citam bem Mesmo que o dia cê cresce é o que eu faço Quanto é ferido o ego de alguém Cozinhando uma streca Cê sabe que eu amo Obtendo esse bordo Esse clima é universal Troca várias piu É com isso que eu me acalmo Minha letra é sagrada Cada versão é o seu Progresso como aqui Mano isso é um saco Quando o assunto é frio Cê sabe nunca Calendo minha mente caralho Calendo